Abertura Que ele seja digno Não Por favor, não Eu não posso ler isso Aceito Esse sacrifício Do meu sangue O que? Tem uma Que jaqueira Você pode me larec奇怪 E o момент Obrigado O que é isso? Muito bem, guerreiro. Com este sacrifício você provou que está decidido a encontrar as irmãs do destino. Entretanto, isso é um pequeno passo na sua jornada para ganhar uma audiência conosco. O que é isso? O que é isso?